Toma, 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 toma bala Ei, mulherada, chegou a hora de balançar a raba 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Toma É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Miller Solta a batida aí, compadre DJ, DJ, DJ Miller Solta a putaria Eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Pitbull bolado com o merdô de piriguete Mais profissionais, na arte do sexo Fica de lado, toma, fica de 4, toma, pote, pote, catucar Fica de lado, toma, pote, catucar Compradão na onda Fica de lado, toma, pote, catucar Compradão na onda Joga e me provoca Joga e me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Piwiwi, tiktok Novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Piwi, tiktok Novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Piuí, tic-tac Novinha, fica a vontade Pode sentar com doce na camisa e no chocolate Piuí, tic-tac Novinha, fica a vontade Pode sentar com doce na camisa e no chocolate É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Tchau